Morreu no Vale do Aço um rapaz de 23 anos que estava internado no Hospital Márcio Cunha, Jefferson Domingo de Carvalho, é esse que aparece na imagem, ele foi vítima de um grave acidente na BR-116 em Caratinga no último fim de semana. O curioso, Miguel, é que quando a gente vê a imagem do acidente, a gente fica pensando assim, a pessoa sobreviveu, graças a Deus, né? Mas as lesões aí foram muito fortes, infelizmente a vítima não resistiu, né, Miguel? Pois é, Nico, o Jefferson ficou quatro dias hospitalizado, mas infelizmente morreu nessa terça-feira. Inclusive, este caso, o atropelamento, já foi noticiado aqui na TV Leste. Foi o seguinte, de acordo com informações da BR-F, a Polícia Rodoviária Federal, o Jefferson voltava com um grupo de amigos de uma festa que ocorria pouco depois da balança, na BR-116 em Caratinga, quando o motorista atropelou o grupo de amigos. Porém, o Jefferson sofreu ferimentos graves, foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, mas por causa do quadro dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital Márcio Cunha, em Patinga. Portanto, o motorista envolvido no atropelamento foi localizado no dia desta ocorrência e encaminhado para a Delegacia Civil para prestar esclarecimento. Portanto, não foi informado o que aconteceu, se ele perdeu o controle, se ele estava embriagado. Claro que são circunstâncias que ainda estão sendo apuradas pelas autoridades que atenderam esta ocorrência. Pois bem, como a gente já noticiou, o atropelamento foi às cinco e meia da manhã, do último sábado, neste trecho da BR-116. Portanto, Nico, a Prefeitura de Imbé de Minas emitiu uma nota de pesar sobre o falecimento do jovem, já que ele era filho de um servidor público, de um servidor da Prefeitura de Imbé de Minas. É claro que agora este caso está nas mãos da autoridade. Os médicos do hospital de Patinga fizeram de tudo para tentar salvar, digamos assim, a vida do rapaz. Mas, infelizmente, ele morreu nesta terça-feira. E é claro que a gente também externa os sentimentos aos familiares e principalmente aos amigos que estavam com Jefferson no momento do atropelamento. Nico? O que sente mais, né? Ainda mais quem estava no momento desse acidente, né? Tristeza. Nosso sentimentos aos familiares e amigos. Endosso as palavras do Miguel aqui. E aí, mais cuidado, né, gente? Como é que o nosso trânsito é violento, né? Fazer e corte. Obrigado, viu, Miguel?